Não tem previsão de reajustes salariais para 2010, não tem no orçamento e também não temos condição de colocar porque de fato os salários, nós ainda temos que pagar em julho aquilo que foi votado anteriormente. E o presidente fez uma recomendação muito firme para os ministros e para os dirigentes do órgão que nenhum dirigente, nenhum membro do governo se envolvesse nisso, que deixasse claro, fosse sincero com os trabalhadores de que nós não temos condição de reajustar salários neste ano. E também disse que não vai permitir nenhuma irresponsabilidade, particularmente na reta final, ele não quer deixar nenhum problema de grande monta para o próximo governo, acha que nós não ganhamos nada se nós fizermos irresponsabilidade e que não vamos jogar também a credibilidade que nós adquirimos em termos fiscais, em termos de responsabilidade fiscal.